Olha, agora eu quero ter uma conversa muito séria com você que quer pensar na sua segurança. Segurança hoje em dia é fundamental e é por isso que a GP, Guarda Patrimonial de São Paulo, está aqui à sua disposição. A disposição, inclusive, para você que tem uma pequena loja, não é isso, Gacia? Perfeito. O Gacia é o gerente comercial aqui da GP, inclusive ele estava me contando que a GP é uma das primeiras na área de prestação de serviços a receber o ISO 9002, né? Explica para a gente sobre isso. O ISO 9002 conferiu as empresas que alcançam o mais alto nível de segurança e serviço para você, cliente. De qualidade? A qualidade de serviço é fundamental, a nossa empresa está voltada à terceirização do serviço de segurança porque somos especializados nisso. Você se preocupar efetivamente com aquele homem que você já tem confiança, na verdade isso não é uma preocupação. Você manda ele para a nossa academia, nós fazemos o treinamento e devolvemos para você totalmente reciclado. Da mesma forma, fazemos levantamento de projetos na medida daquilo que você precisa dentro da parte eletrônica e física e vão oferecer para você satisfação e qualidade de serviço. E falando na parte de monitoramento eletrônico, eles têm um serviço para você que é um pequeno logista que não quer ter um alto custo. Aqui na GP, este serviço, ele tem 24 horas de assistência ao monitoramento eletrônico, ininterrupto. É, para você que é pequeno logista, você tem a possibilidade de instalação de sensores na sua pequena loja e monitoramento 24 horas por dia, ou seja, você vai ter uma cobertura total de segurança, inclusive nos horários onde você não estiver na loja. E segurança hoje em dia é fundamental. Então entra em contato com o pessoal da GP, eles atendem de segunda a sexta no horário comercial, eles têm também um plantão operacional de 24 horas por dia de segunda a domingo. O endereço, Avenida 9 de Julho, 3805 e o telefone 887-0013. Pensou em segurança? Ligue GP, Guarda Patrimonial de São Paulo.